Que delícia! Vamos lá com o Fred? Porque o Fred levou um kit desse também, do rancheiro, pra casa do telespectador. Olha o café rancheiro aí, olha o café saindo também. Olha o Fred, não tô passando vontade ainda não, viu? Tô aqui com o meu cafezinho também, mas eu sei que você tem um monte de coisa gostosa aí também com a telespectadora. Conta mais dessa história, onde que você tá? Rapaz, deixa eu te contar um negócio. Nossa, eu tava aqui já curioso, na era não vai me chamar mais não, que eu tô passando, é fome já, vai dar nove horas, vai dar meio dia, amanhã não me chama. Tô aqui nessa casa da telespectadora, maravilhosa. Elane tá aqui do meu lado, tá com a mãe, tá com a família, os vizinhos também que estão aqui conosco, pra gente bater um papo e vir tomar café da manhã com ela. Mas, moço, pensa o tanto que nós já conversamos aqui. Já sei que a Elane trabalha numa jantinha aqui perto da casa dela, onde ela ganha o dinheirinho, ganha o pão. Então, o marido dela trabalha como entregador aí do chup-chup, é chup-chup chama aqui o negócio? Sim, cremosinho. Não é a mesma coisa, não? É, a mesma coisa. Chup-chup. Chup-chup. Lá no meu estado é chup-chup chama aqui o negócio. Jardim, tudo é igual. Nayara não conhece não, esse povo rico não come essas coisas, sabia? Você conhece a Nayara? Conheço, assisto direto. Tem uma cara de rico, não tem? Ela é muito bonita. É cara de rico, meu filho, o tal do rico é bonito. Meu amor, obrigado por convidar a gente aqui e olha só, a gente chega aqui com o kit do rancheiro, como a gente já colocou na mesa também, da Delicata que tá aqui, nós estamos mostrando pra vocês aqui os kits que a gente trouxe, mas eles se preparam também, aqui ó, fizeram pão de queijo. Quem fez esse bolo? Foi minha mãe. A boleira da vez é minha mãe. Quem fez o pão de queijo? Minha mãe também. Quem fez o café? Minha mãe. Você não fez nadinha? Te chamei. A mãe é essa aqui, que tá do meu lado. Você que fez tudo? Eu que fiz tudo. Já fiquei sabendo que você é a mulher da mão mágica aqui pra fazer comida. Ah, eu gosto de fazer bolo e pão de queijo, é comigo mesmo. É. E qual que é a sua especialidade, assim, um doce que a família toda gosta? Ah, manjar. Sou apaixonado em fazer manjar de coco. E o pessoal gosta? Gosta muito? Gosta muito. Depois você me chama pra nós comermos manjar? Com certeza, tá chamado já. Já tá chamado já. E vem, ó, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa, eu vou levantar aqui enquanto o João mostra, porque nós temos as vizinhas aqui também, essa princesa, como é que é seu nome? Maria Antônia de Sousa Lima. Quantos anos você tem, Maria Antônia? Seis anos. Seis anos. O que você faz na vida? Trabalha onde? Ah, eu faço escola. Eu trabalho na minha escola. É, é? Você estuda lá, que ano que você tá? Eu ainda tenho educação infantil. É? Quando você crescer, você vai querer ser o quê? A mesma profissão da minha madrinha. O que que tua madrinha faz? Eu vou falar tudo errado. É advogada, não é? Que coisa linda. Ela tá aqui, ó. A vizinha, chamaram você hoje, ó o quitão do café rancheiro. A vizinha chamou você pra tomar café. Chamou. Ela sempre tá nos convidando pra tomar café. Mas hoje ela disse que era um café especial, né? Oi? Com a presença do Fred, Silvio. Ah, obrigada. Falei, tô indo. Você mora onde? Aqui do lado? Não, eu moro nas quadras depois do Nelson Mandela. Como é que você chama, meu amor? Socorro. Maria do Socorro. Maria do Socorro. Você vem sempre aqui? Sempre. A gente fica óleo, café, açúcar, essas coisas. Dá pra vir, é. Conversar, bater um papo. Meu pão de queijo, o bolo dela, uma delícia. Aí sim, é o vizinho que vem só pra comer essa aqui, ó. É a melhor vizinha que tem. Deixa eu bater um papo aqui com o pai, com o maridão. O senhor diz que assiste a gente todo dia. Todo dia, todo dia. Quando eu ligo televisão, a cara do Fred. Ah, meu Deus, a minha cara. A melhor cara que tem. Direto, direto. É a melhor cara que tem. A melhor repórter que tem, que eu acho. Obrigado. Agora deixa eu contar uma coisa pro senhor. Eu fiquei sabendo que o senhor gosta de assistir mesmo. É a mulher bonita que tem lá na Record. Pode falar. A mulher bonita que tem lá é a Jaqueline, né? É a Jaqueline, o senhor acha? É, eu acho. E a Nayara, o senhor conhece a Nayara? Conheço, direto. É bonita também? É bonita também, mas a Jaqueline é mais do que ela. Toma, Nayara. A Jaqueline é mais bonita? Mais bonita, eu acho, né? Você acha? Eu acho, meu, eu acho mais bonita. Você vai dormir no sofá hoje, que a mulher abriu a butuca de olho ali. Não, mas esses dias eu tô acostumado a dormir no sofá de dia e de noite não faz diferença, não. Briga, como é que é o seu nome? Adenô Juvenal Ferreira. Aí, Adenô Juvenal. Você vai parente do Juvenal lá da Record? Não, não sou, não, ele pode estar seco. Só parece com ele, parece. Até que parece, mas eu não... Esse cara é parente. É parente, né? A gente sabe quem é, né? Obrigado, senhor Adenô. Deixa eu sentar aqui pra gente tomar um café. Ô, Nayara, nós já batemos papo aqui, eu já conheci essa família maravilhosa. Já coloquei o meu café aqui, o meu rancheiro e vou... Me dá um pratinho desse aí, porque eu vim e foi pra comer. Esse negócio é ficar conversando, né? Esse café ficou bom, e você que fez? Foi? Hum, hum. Eu quero fazer inveja pra Nayara. Você põe pra mim aqui um pedaço desse negócio aqui, desse costela de Adão? Pega aqui, ó, com esse aqui, pra gente fazer inveja pra Nayara. Pode colocar aí. Ah, que delícia. Não, desse outro aqui, ó. Desse aqui. Se sobrar, traz uma coisa pra gente. Não, a Nayara. A Nayara tem uma mania feia de ficar pedindo as coisas pra levar pra ela, né? É ruim nessas coisas, né? Ah, tadinha, tem que levar um pouquinho pra ela. Ai, que lindo. Tem aquelas vasilhas tapaué pra nós levar pra ela uma? Não, tapaué não. Sorvete, pode ser. Ô, Nayara, nós vamos levar pra você na vasilha de sorvete. Pode ser na vasilha de sorvete, Nayara. Pode ser no papelzinho. O que você mais gosta? Ó, a Nayara diz que pode levar no papelzinho. Humilde ela, mentira, chega lá. Não, você já viu o tamanho dela? Ela é grandona, né? Isso come, passa vergonha na gente no sanduíche, sabia? Come dois sanduíches. Nayara, a próxima vez você também vem tomar um café com a gente, ué. Nayara, não chama não que ela vem. Tu vai começar, tu vai ligar na Record pra devolver ela, porque pra comer ela vai longe. Pode vir. Agora me conta uma coisa, o que você mais gosta da nossa programação, assim, no geral? Ai, pra falar a verdade, eu gosto de tudo. Aqui na casa de vocês é só Record? Só Record, ligado desde cedo até quando nós chegamos do trabalho, meia noite pra jantar. Nós estamos assistindo a Record. Assistindo a Record. E lá na Record, qual que é a mulher? Não, a mulher não, que eu já falei. Qual que é o homem que você acha mais bonito? Fora o Fred, Silveira? Ah, não. Eu não vi nada. O Marinho não tá aí não, né? Quem? Douglas Fernandes. O Douglas? Só porque ele tem um zóio verde. Porque ele é bonito. Ele é bonito? Bonito, já vi ele pessoalmente, é muito cheiroso. É? Não mais que o Fred, mas... Aí, rapaz, pensa num povo que sabe ensaiar, porque nós combinamos quase uma hora isso aqui. Ô, Nayara, eu vou agradecer. Obrigado por receber a gente na sua casa. Muito obrigado por abrir as portas de vocês aqui, tá? Eu que agradeço. E a porta tá aberta pra todo mundo da Record. Tá aí, ó. Cara, pode vir, né? Confira no que tu vai se arrepender. Elan, eu vou sim. Mãe, obrigado. Eu vou sim. De nada, tá um convidado pra vir uma próxima, viu? E traz o Lolo, viu? O Lolo. Traz o Lolo. Eu sou apaixonada pelo Lolo. É? Você gosta dele? Mas ele é feio, né, não? Não, não. Eu acho ele muito bonito. Muito. Ah, ele é lindo. Dá um toque ali na vizinha. Vizinha, obrigado, viu? Obrigado. Dá um tchau aí à vizinha que vem só pra comer. Você é maravilhosa. Você é igual eu. Vem só... Aqui a princesa. Dá um tchau também lá, princesa, ó. Linda aqui com a gente. E o parente do Juvenal vai dar tchau também, né? Dá o tchau pro Juvenal aí. Um abraço a todos, Nayara. Eu vou sair daqui. Eu vou falar um negócio pra você. Eu vou levar a marmita, tomando o meu rancheirozinho aqui, ó. Hum, delícia. Hum, comendo a minha costela de Adão, deliciosa. E fazendo inveja pra você que tá em casa. Ó, eu vou tirar aqui. Né, esse negócio de garfo não dá certo, né? Na mão mesmo. É, ó, Nayara. Ai, que delícia, gente. Olha isso. Sujou toda a boca, mas é desse jeito que a gente tem que comer mesmo. Fred, traz só um tiquinho, um pedacinho, por favor. Deu água na boca aqui. Ó, um beijo pra Elayne e pra família dela. Que pessoal incrível. Eu fiquei apaixonada. Eu vou aí comer. Você sabe que eu como mesmo, né? Você vê lá nas matérias do agro. Eu limpo o prato. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Fred, não consegue mais nem falar. Essa que é verdade. Tá comendo, não consegue nem falar. Um beijo aí pra essa família incrível. Um beijo, Fred, pra você. Continua comendo. Ó, e por hoje é só, gente. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação. Você fica agora com o Fala Brasil. Até segunda. Tchau. Te espero no agro domingo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto